Seja bem-vindo e bem-vindo ao canal Adilson Ombrella Estelar. Eu sou Adilson. Faça parte deste universo. Então se inscreva, ative o sininho e a opção todas. Compartilhe esse vídeo na sua rede social favorita. Deixe seu comentário, ele é muito importante. Este canal foi feito para você, então eu conto com a sua inscrição. Meu muito obrigado de coração e um like estelar para você. Fique agora com o vídeo, a história real do elenco do seriado Daniel Boone. Fez Alaja Parker, mais conhecido pelo nome artístico de Fez Parker, nasceu em 16 de agosto de 1924, na cidade Fort Worth, no estado norte-americano do Texas. Quando na escola, gostava de participar de peças teatrais e também foi atleta. Alistou-se na Marinha pouco antes do término da Segunda Guerra Mundial. Seu desejo de se tornar piloto de avião não foi possível, pois as cabines das aeronaves eram muito pequenas para sua estatura de 1 metro e 98. No início dos anos 1950, começou a atuar em teatros e alguns seriados e filmes, mas, novamente, a sua altura dificultava conseguir um papel, pois a maioria dos atores eram bem mais baixos. Mas sua carreira iria mudar e transformá-lo em um grande astro americano. Walt Disney tinha planos para três telefilmes, contando a história de um herói ímpar dos Estados Unidos, o desbravador e político-militar David Crockett, que serviu durante a Revolução do Texas e morreu na Batalha do Álamo, e Walt Disney viu na figura altiva de Fez Parker o ator ideal para representar na TV o herói nacional estadunidense. David Crockett foi produzido nos anos de 1954 e 1955 e trouxe um ótimo retorno financeiro aos estúdios Disney e um cachê substancial para o ator. O sucesso tornou seu rosto um dos mais conhecidos na América. Sua atuação agradou o público em geral, trazendo fama para o ator. apareceu em eventos caracterizado como David Crockett e vários brinquedos, roupas e outros objetos foram vendidos baseados no sucesso televisivo. Nesta foto à esquerda, Fez Parker, Lillian Bonds Disney e seu esposo Walt Disney, e caracterizado de nativo americano o ator Pat Hogan. Neste registro histórico, o ator Fez Parker e o próprio Walt Disney, na Disneylandia, que ainda estava em fase de construção. A canção-tema do filme, The Ballad of David Crockett, foi cantada pelo cantor e também ator Bill Wise. Diz a lenda que ele a gravou na primeira e única tentativa. A canção ficou várias semanas em primeiro lugar nas rádios. Na época, era comum vários artistas lançarem discos aproveitando o sucesso e a fama. E, inclusive, o ator Fez Parker também gravou um disco com canções enaltecendo os heróis estadunidenses. E uma versão, The Ballad of David Crockett, que fez tanto sucesso quanto a versão original de Bill Wise. Em 1958, atua no filme clássico, O Tratado dos Moicanos. Formou-se em História pela University of Texas in Austin e em Artes pela University of Southern California. O ator casou-se em 18 de janeiro de 1960, com Marcela. Na época do casamento, o ator tinha 36 anos de idade e a sua esposa, 32 anos. O casal teve dois filhos, Fez Parker, Eliseu III, e Ashley. Foi seu único casamento e a união do casal durou a vida inteira. O sucesso David Crockett estava sendo reprisado na televisão estadunidense no início dos anos 1960. E o astro viu uma nova oportunidade e tentou negociar com os estúdios Disney um novo seriado com o personagem. Porém, os executivos da Disney negaram. O ator estava decidido a retornar com um novo seriado na televisão. E Fez Parker fundou então a Fez Par Enterprise e produziu e estrelou o novo seriado para o canal NBC, em parceria com a então 20th Century Fox. O personagem histórico estadunidense escolhido foi Daniel Boone. E as semelhanças do traje lembram o personagem David Crockett, que interpretou anos antes. Outra curiosidade que chama a atenção é que Daniel Boone está sempre de barba bem feita, ao contrário do outro personagem, David Crockett, que foi retratado com barba. O seriado Daniel Boone atingiu um incrível sucesso no mundo inteiro e foi produzido entre 1964 e 1970, num total de 6 temporadas e 165 episódios. As histórias aconteciam geralmente em Bonnesboro, no Kentucky, envolvendo a sua esposa Rebecca, o filho Israel e sua filha Gemima, e seu grande amigo, o índio Cherokee, Mingo. Daniel Boone também ajudava colonos e tribos indígenas em dificuldades. Novamente, o ator, com seu carisma, conseguiu tornar o seriado Daniel Boone um incrível sucesso, que agradou o público infantil e adulto. A canção-tema de abertura da série é de autoria de Fred Steiner e Van Cleef e conduzida por Lionel Newman e foi interpretada por Lionel Newman e Vera Mattson. E o astro também lançou a sua versão da música tema da série Daniel Boone, assim como fez com David Crockett, que também se tornou popular e vendeu muitos discos. Curiosidades sobre Daniel Boone. Enquanto que na série Daniel Boone tinha dois filhos, o personagem histórico e real teve dez filhos. Além de acontecimentos históricos retratados na série, acontecidos em períodos diferentes. Houve crítica por parte de estudiosos o fato de o seriado não contar fielmente a história de seu herói nacional. Na verdade, o seriado foi moldado de acordo com o gosto popular para que fosse comercialmente aceito. Após o término da série, nos anos seguintes apareceu em pequenos papéis em filmes e seriados. Em 1986, o ator inaugurou um hotel de quatro estrelas, o Fast Parker Head Lion Resort. E atualmente se chama Fast Parker's Double Tree Resort, que fica em Santa Bárbara, Califórnia. Em 1989, entrou para o ramo de vinícola, produzindo vinhos de ótima qualidade, que se tornaram famosos. E o local fica na comunidade de Los Olivos, no condado de Santa Bárbara, Califórnia, a Fast Parker Winery Winneard. O filho do ator, Eli, é presidente e diretor de operações de vinificação e vinhedos, enquanto que a filha, Ashley, é vice-presidente de marketing e vendas. Fez Parker com sua esposa, Marcela. Ela foi o único amor de sua vida. Marcela acompanhou sua esposa em todos os momentos de sua carreira artística e nos empreendimentos da vinícola e do hotel pertencentes à família. O casal permaneceu sempre unido. Sempre atencioso e carismático com todas as pessoas, marcado por seus personagens na televisão que transmitiram a importância da família e amigos. Um registro histórico do ano de 2004, onde Fast Parker foi homenageado pela Disney. O ator Fast Parker faleceu em 18 de março de 2010, aos 85 anos de idade, de causas naturais, na sua casa em Santa Inês, na Califórnia. E sua esposa, Marcela, faleceu em 5 de abril de 2019, aos 82 anos de idade. Edmundo Dantes Oric, mais conhecido pelo nome artístico de Ed Ames, nasceu em 9 de julho de 1927, em Maldênque, que é uma cidade norte-americana, no estado de Massachusetts. Seu nome de batismo, Edmundo Dantes, é uma homenagem que seus pais fizeram ao personagem de mesmo nome do livro O Conde de Monte Cristo. Seus pais eram judeus e imigrantes da Ucrânia. Sua mãe se chamava Sara e seu pai, David. Ele era o mais novo de 9 filhos, 5 meninos e 4 meninas. Ed Ames e seus irmãos montaram um quarteto, o The Ames Brothers, cantavam na escola, clubes e teatros, e gravaram discos. O quarteto fez relativo sucesso e apareceram em diversos programas de televisão, principalmente nos anos 1950. Em 1956, eles lançaram seu próprio programa de televisão de 15 minutos, o The Ames Brothers Show. No início dos anos 1960, o The Ames Brothers se separou. Os irmãos continuaram no showbiz e também tiveram carreiras de sucesso individuais. Ed Ames incursionava para a carreira de ator, no teatro e televisão, e passou a ser escalado regularmente em filmes e seriados. Ed Ames tem uma consolidada carreira musical, tendo lançado diversos discos ao longo da sua vida artística. A sua altura é de 1,91m. Contracenou com outro grande astro da época, Kirk Douglas, em uma peça da Broadway, Oni Flew Over the Cuconest, de 1963, em várias apresentações ao vivo. Ed Ames chamava a atenção por sua aparência e, durante uma de suas apresentações no teatro, foi convidado a fazer parte do elenco do novo seriado televisivo Daniel Boone. Seu personagem Mingo era filho de um oficial inglês, o quarto conde de Dumori, e sua mãe, uma índia xeroqui, e decide abdicar de seu título de nobreza e vida farta para permanecer como parte da nação xeroqui. E no início da série ele é salvo por Daniel Boone, de uma tribo hostil que o perseguia, e ficam amigos e juntos participam nas mais diversas aventuras. Uma curiosidade, seu personagem se chamaria Caramingo, mas durante a série foi Mingo mesmo. O ator usava uma peruca para interpretar o personagem. Gostaria de saber se você já sabia disso. Deixe um comentário. Com o fim da série, o ator apareceu em pequenos papéis para diversos seriados na televisão, além de programas de entrevistas, e continuou com sua carreira de sucesso como cantor. O astro casou-se em 1947 com Sarita Cacheiro, mais conhecida como Sara, e tiveram três filhos, são eles, Sônia, Ronald e Linda. O casal se divorciou em 1973, após 26 anos de união. Sua filha Linda faleceu em 2007. Neste registro histórico, o elenco principal do seriado Daniel Boone, Ed Ames, o Mingo, à esquerda, no centro, Fess Parker, o Daniel Boone, e Darby Hinton, o Israel Boone. E da esquerda para a direita, Ed Ames, Verônica Cartuay, a Gimima Boone, Fess Parker e Darby Hinton. Atualmente, Ed Ames vive em seu rancho, em Utah, um estado da região oeste dos Estados Unidos, que se define pelas vastas extensões de deserto e montanhas. Ed Ames também é criador de cavalos. Patsy Lowblake nasceu em 15 de janeiro de 1933, em Fort Knox, no estado do Texas. Aos 17 anos, se apresentava em peças de teatro, e foi então que agentes da Warner Bros. se interessaram pela atriz e a contrataram. Ela mudou seu nome, que era Patsy Lowblake, e adotou os nomes Patricia Blake e Patty Blake. Mas a sonoridade da pronúncia não agradou aos executivos da Warner Bros., e que por fim adotou o nome artístico Patricia Blair. A atriz tinha 1,70m de altura. Uma linda atriz que foi requisitada para inúmeras campanhas publicitárias, filmes e seriados televisivos, como por exemplo, O Homem do Rifle, onde foi escalada para substituir a atriz Joan Taylor, e contrassenou ao lado do grande astro, Chuck Connors. Ela apareceu em 22 episódios da série. Contrassenou inclusive com o ator e cantor, Ed Ames, que mais tarde seria o mingo em Daniel Boone. Aqui é ao lado dos astros de Bonanza, Michael Landon e Pernal Roberts. Mas foi no ano de 1964 que Patricia Blair ficaria mundialmente famosa como Rebecca Boone, atuando no seriado Daniel Boone, ao lado do ator Fess Parker. Sua personagem, Rebecca, é uma imigrante da Irlanda que foi para os Estados Unidos, e então em uma caravana em solo estadunidense conhece e se apaixona por Daniel Boone e constitui família, com dois filhos, Israel e Gemima. A atriz apareceu em todas as seis temporadas. Após o término do seriado, apareceu em poucas produções para a televisão. Em 14 de fevereiro de 1965, aos 32 anos de idade, se casou com o fazendeiro Martin Cobert, na cidade de Los Angeles, Califórnia. Martin tinha 42 anos. O casal se divorciou em 1993. A união durou 28 anos. Nos últimos anos, a atriz morou na cidade de North Wildwood, no condado de Cape May County, estado de New Jersey, Estados Unidos. Patricia Blair faleceu em sua casa aos 80 anos de idade, no dia 9 de setembro de 2013. A causa de sua morte foi câncer de mama. Ela estava sozinha em sua casa, em New Jersey. Edgar Raymond Darby Hinton, mais conhecido pelo nome artístico de Darby Hinton, nasceu em Santa Mônica, Califórnia, no dia 19 de agosto de 1957. Sua mãe se chamava Merlin e era professora, e seu pai, Eddie Hinton, era ator de cinema e televisão, que faleceu quando o ator tinha apenas 14 meses de idade. Sua mãe não se casou novamente. Ele tem duas irmãs que também são atrizes. O ator Merlin estreou no meio artístico muito cedo, aos 6 meses de idade, em propagandas de produtos infantis para revistas e televisão. No ano de 1962, quando tinha apenas 5 anos de idade, fez uma participação em um filme intitulado Heroes Island. O filme é ambientado no início do século XVIII e conta a história de uma família que vive em uma ilha isolada e que enfrenta perigosos piratas. A película foi filmada na ilha de Santa Catalina, na Califórnia. Confira registros raros dos bastidores. Quando estava prestes a completar 6 anos de idade, foi escolhido para fazer parte do elenco televisivo Daniel Boone, interpretando Israel, filho mais novo de Daniel e Rebeca Boone e irmão de Gemima. O astro Mirin se destacou bastante na série, tendo diversos episódios escritos exclusivamente para ele. Onde Israel Boom, na melhor das intenções, tentava ajudar alguém, mas que acabava ao mesmo tempo trazendo problemas e preocupações para seus pais. Mas que no final tudo se resolvia, com a ajuda de Daniel e Mingo. O ator Fias Parker ficou com a tutela de Darby. Dessa forma, o astro Mirin estudava nos momentos de folga das filmagens, com professores fornecidos pelos estúdios da NBC, a produtora do show. O seriado Daniel Boom foi filmado no estádio Utah, na cidade chamada Canabe. A cidade é conhecida por ser locação de filmes e séries de televisão, principalmente faroeste. Em entrevistas, Darby Hinton sempre comenta que o ator Fias Parker, o Daniel Boone, foi seu mentor e grande amigo. Após o término da série, o ator, em sua adolescência, atuou em outros filmes de seriados, mas sempre com pequenas participações. Um dos grandes interesses de Darby, além de atuar, são as artes marciais. O ator tem 1,85m de altura. Se formou pela The American School, na Suíça, uma das melhores escolas do mundo, e também pela World Campus Afflott Institute for Shipboard Education. Desculpa o meu inglês. Este foi um navio de cruzeiro que viajou o mundo para estudar diferentes sociedades. Em suas viagens, vivenciou culturas peculiares e procurou inspiração espiritual. No início dos anos 1980, aconteceu seu primeiro casamento. Dessa união nasceram dois filhos. Eles são Nick Hinton, nascido em 1985, e Dakota Hinton, nascido em 1988. Pelo fato de não ter seu pai por perto, pois o seu morreu muito cedo, e quis acompanhar o crescimento dos seus filhos. O ator continuou no teatro e atuar em filmes, principalmente retratando personagens históricos estadunidenses. O segundo casamento aconteceu em 4 de setembro de 1993, com a designer de interiores, Sean Hinton. O casal está junto até os dias de hoje. Neste registro raro, no centro da foto, Darby Hinton, a atriz Angela Catruay e Billy Miumi, do seriado Perdidos no Espaço, de folga das gravações, os estúdios forneciam professores para que as crianças continuassem estudando. E novamente, décadas depois, um encontro único entre os três astros. Pousando para a foto com sua amiga, a atriz Alison Argrin, a Nelly Ollison, do seriado Os Pioneiros. Com o ator Dom Pedro Colley, falecido em 2017, e a atriz Verônica Cartuay, ambos do elenco do seriado Daniel Boone. Atualmente, o ator mora com sua família em Santa Mônica Boulevard, na cidade de Beverly Hills, no condado de Los Angeles, no estado da Califórnia, e continua atuando em filmes de época. Verônica Cartuay nasceu na cidade de Bristol, no Reino Unido, no dia 20 de abril de 1949, e no início dos anos 1950, ela e sua família mudaram-se para os Estados Unidos. Participou quando criança em inúmeras campanhas publicitárias para revistas, e comerciais infantis para a televisão, e inclusive em filmes. Em 1963, a atriz Verônica participou do elenco de um clássico do grande diretor Alfred Hitchcock, o filme Os Pássaros, de 1963, interpretando a jovem Kate Brenner. A atriz Mirim realizou comerciais para Kellos, aquele dos Ucrílios, e continuou em várias outras campanhas publicitárias, além de aparições em vários seriados da época. Mas a atriz ficou mundialmente famosa mesmo, quando interpretou Gemima Boone, no seriado Daniel Boone, a irmã de Israel, e filha de Daniel e Rebeca Boone. A atriz participou de apenas duas temporadas, de 1964 a 1966. Com o registro dos bastidores sendo maquiada. Uma curiosidade, ela é irmã da atriz Angela Catruay, que é dois anos mais nova que Verônica. Angela também é famosa, e você deve conhecê-la, principalmente por sua atuação em A Noviça Rebelde, filme de 1965, com uma personagem Brigitta Von Trapp. E o espetacular seriado televisivo de ficção científica dos anos 1960, Perdidos no Espaço, como Penny Robson. Já postei inclusive um vídeo com curiosidade sobre os bastidores e a produção da série. Aqui no canal, assista! As duas irmãs, Angela e Verônica, numa pausa durante as gravações. Já que os estúdios de gravação eram próximos um do outro. Um registro supimpa, unindo o elenco de três séries. Da esquerda para a direita, os atores Billy Milme e Angela Catruay, do seriado Perdidos no Espaço, Verônica de Daniel Boone, e a atriz Sally Field, do seriado A Noviça Voadora. E em 1965, com o quarteto de Liverpool, The Beatles. As famosas irmãs Cartuay, Verônica e Angela. Verônica atuou com a personagem Joan Lambert, no clássico de ficção científica Alien, o oitavo passageiro, filme de 1979, do grande diretor Ridley Scott, com a participação digna de Oscar da atriz Signor River. Se você já sabia dessa curiosidade, ou se já tinha reconhecido a atriz no filme, comente. São mais de 140 participações em filmes para o cinema e televisão, em toda a extensa carreira da atriz. A atriz tem 1,65m de altura. Verônica casou-se por três vezes. Seu primeiro casamento foi com Richard Gates, em 1968, e durou quatro anos, terminando em 1972. Seu segundo casamento foi com Stanley Gondestay, em 1976, que também durou quatro anos, terminando em 1980. O seu terceiro casamento foi com o ator e diretor de filmes, Richard Compton, no ano de 1983. Eles permaneceram casados até que Richard morreu, em 11 de agosto de 2007. Juntos tiveram um filho, Dakota Compton. Registro Supimpas, com o ator Darby Hinton, que interpretou seu irmão Israel, no seriado Daniel Boone. Atualmente mora na cidade de Los Angeles, no estado da Califórnia, e continua a atuar, com pequenas participações em seriados para a televisão. Raymond Dallas McKinnon Jr., mais conhecido pelo nome artístico de Dallas McKinnon, nasceu no dia 19 de julho de 1919, em La Grande, que é uma cidade localizada no estado norte-americano do Oregon, no condado The Union. Foi um ator muito popular e querido pelo público estadunidense, e participou de inúmeros filmes para o cinema e televisão. Foi um famoso dublador e gravou vozes para os estúdios de Walter Lentz. O grande Walter Lentz é o criador do mundialmente famoso Pica-Pau e sua turma. No início dos anos 1950, Dallas McKinnon criou e apresentou seu próprio programa infantil. Ele era o super-herói Capitã Jet. Notei uma similaridade bem legal. O Capitão Zoom do desenho animado do Pica-Pau se parece muito com o Capitão Jet. Você não acha? Deixe um comentário, eu gostaria de saber a sua opinião. McKinnon também dublou para a produtora Filmation no desenho O Show do Arte. Mas Dallas McKinnon é mais conhecido pelo grande público como o estalajadeiro Cincinnati, do seriado Daniel Boone. O personagem Cincinnati era dono do comércio que atendia as necessidades da população do povoado de Bonnesboro. Gravou várias vozes para os parques temáticos da Disney. Narrou em discos diversos livros, como por exemplo, Mary Poppins, Ilha do Tesouro, A História de Robin Hood e o clássico 20.000 Léguas Submarinas, do visionário Júlio Verne. Dallas McKinnon casou-se com sua esposa, Beth Warner, em 6 de dezembro de 1942, com quem conviveu o resto de sua vida. O casal teve oito filhos, 21 netos e 20 bisnetos. Foi um artista nato e um ator extremamente talentoso e versátil. Dallas McKinnon faleceu de causas naturais em 14 de julho de 2009, na cidade de Raymond, que fica no estado de Washington, Estados Unidos, apenas 5 dias antes de completar 90 anos de idade. Obrigado por você assistir a esta homenagem aos astros desse maravilhoso seriado Daniel Boone. Gostou do vídeo? Então conto com a sua ajuda para o canal Adilson Brilho Estelar. Chegará aos 50.000 inscritos. Seja uma estrela nesse universo. Este canal foi feito para você viajar no tempo. Então conto com a sua inscrição. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo na sua rede social favorita e o seu comentário sobre o que achou do vídeo. Meu muito obrigado de coração e um like estelar para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho